Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É só um especial de final de semana de terror Eu vou ver se eu consigo comprar a roupa do Assassin's Creed e um trazer vídeo de assassinatos aí pra vocês Porque eu gosto de Assassin's Creed e gosto de pular de lugares altos e catar a cara lá em baixo Eu também gosto do Assassin's Creed, é bem legal É uma coisa bem foda, recomendo Entra numa sala escura mano, fecha a porta, tá ligado? Nossa, eu tinha ligado o Samo Rambo Uma luterna Sim That's because they roll Eu não lembro, que parte que ele começa a ficar? Ah, é mais para frente, tá Secure alerta, vamos enviá-lo Ah, vai aparecer coisas aí Entra, é um jogo que eu usei em Guine do Half-Life Parece um jogo bem foda, tem um gráfico bom pra ele, você também, né? Olha, se você quiser sair daqui agora, então ele não vai responder muito Quem tem choque? Você Eu? Eu tô de menos gráfico mano, eu acho muito foda essa parede Deixa eu ver Agora é 11h50 da manhã Sim Quem que é o PC novo? Eu Eu Opa Eu te decidi hein, velho O famoso bad, velho O famoso bad, velho Mas, né, esse daqui é aquele teclado, tá ligado? De bloco de Minecraft Eu sei que você bosta na presidência de um quebra, tá ligado? Tá aqui um pouco o jogo pro pessoal Você vai te explicar? Não, mas deixa assim mano, senão eu não vou deixar a gente se... Eu quero que ele morra junto comigo velho Mas não tem som velho, o jogo de susto, você idiota Tem que sim mano Eu acho que não, não tem grito nesse jogo Ah, ha, ha Você que pensa Você tem que ver quando o mal que fica assim você faz Psiu, psiu, psiu Isso sim dá susto Daí você aumenta a lexão sim Ah, não tem susto Você vai ver nego reclamar pra porra velho Não vai mano Reclamaram do portal mano Ficou uma bosta o som do portal Ah, eu preferi que eles ouvissem o portal do que eu falando mano E aí ele ficou besteira Não mano, todo mundo querendo você falando que um jogo de inglês é uma... Olha esse maluco cagando velho Que a maioria entende inglês Ih, então ela tá atrás de você Vou te fuder, vai, vai, te fuder Desc... É bem filho da puta É bem filho da puta É bem filho da descarga Não Ela não é louca de me matar? Ela me pede ajuda depois Opa, spoiler Sim, continuando Fala a ideia Não Me termina de falar Ah, não vou postar de postar vídeo Ha, ha, ha Fazer um baixinado pra postar Ela fala da fibráutica Puta, eu não falei né Nossa, eu adiantei duas horas de conversa É... Aqui na minha região A poça da telefônica Ela não passou o porro da fibráutica Falta... 200 metros pra... Eita porra, tá bom Ah, você pode pegar esse machado, lembra? É... Não é noite, é noite Ah, esse bicho vai levantar É... Tem certeza? Ele já levantou já Só pra você saber Eu não sei Ele levantou a cabeça quando você pegou o machado, porra Ah, sim Tem uma coisa melhor Caralho Caralho É... Falei que tinha uma coisa melhor Isto... Um gancho Vem cá Nha... Nha... Eita, falta 200 metros só pra passar fibra ótica aqui E tem... 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 Falei da puta, eu não passo Devo ter que fazer um bastinado Daí na prefeitura Pedir pra eles virem aqui Eu não tô afim de fazer isso, velho É que calor Vou tirar algum saco de dormir Vou tirar algum saco de dormir Falei da puta, vai de outro caralho Fechou a porta na minha cara Qual é, mano? Você fechou uma e abre a outra Você tem problema, né mano? Você é bipolar, tá ligado? Não, não Eu vou achar essa... Ela é bipolar, mano Essa garota Eu acho que é uma garota, né? Respera É uma garota Ah, vadia, me prendeu Corre Corre Quebra, quebra, quebra Quebra Nossa, que ele é tudo Eu tô atrás de você Eu te fudei, vai Ai Eu tô de boa, tô chegando perto do Radana Eu sei que você encontrou meu ax Deus sabe como eu encontrei o seu caminho aqui Mas você deve considerá-la uma bênção Você não tem ideia de quanto você vai precisar Oh E nem para o portal Eu queria não ser um portal Nessa boca aí Nós estamos fazendo um novo funcionamento, mas você deveria continuar a gola. Vem quebra, dá um rádio. Eu quero ficar cala a boca. Cala a tua boca. Não tava falando pelo rádio, tu. Falava pela corneta em cima da sua cabeça, idiota. Ah sim. Porque outra coisa. E aí vai fechar a porta na minha cara não, Vadia? Você sempre faz isso. Ah não é uma boa pessoa. Ah sim. Só quer comer ou você vivo. Só quer meu corpo nu, velho. É... Não cai o chão nessa hora aí? Eu não lembro não Eu já tô ficando quente já aqui Ah sim, lembrando aqui Lembrando pra roubar o bagulho né Ah... Isso... Filho da puta Você viu isso? Não... Não? Ainda bem Vai ficar me zoando mais ainda Não, ainda bem Deu tipo um flash na tela tipo Zender Ah... Cê sabe que eu tenho aquele trauma de dutos, cê? Sei... Vem uma porra no dutos te perseguindo, velho Duto desse jogo é uma calma Eu tenho um certo trauma no dutos No craft fire acontece essa porra, mano Aí também tá Deixa eu tirar minha blusa rapidinho Por que ele tá foda aqui já? That's because I... Por que o aquecedor, mano? Tirei meu saco de dormir também Deixa o aquecedor assim Bom, ainda bem que tem um gato aqui do meu lado daqui Essa porra tá dormindo, mano Se a vida nem pra mim E você que gemeu? Não... Não... Tá ligado que gato... Que gato é ser... É ser... Místico, né? Sim... Nossa, mano, copiurei, pai Tá escutando coisas, mas beleza Tudo bem? Filho da puta Sabia que ia quebrar, cara? Esse é um ponto de segurança Achei que ia continuar Olha! Uma bazuca! Tira que é uma bazuca? Não, uma bazuca, você sabe É um gargão, um cilindro de ar com quem... Ai Ah... Eles podem... Eu falei esse dia tinha explodido Eu tô sangue, né? Nossa, tá ligado? Não tem ninguém... Nenhum corpo... Eu tô sangue... É, eu tô sangue dessa porra Ai, caralho Lol Alguém viu as três irmãs james ali? Ah, não sei... Acho que era macho, hein, velho Essas porra aí Ah... Chema ali Travaco Corre, mano, corre, 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 corre Corre Pula Esconde Pelo menos esse jogo naquele paranormal, tô ligado, mano, com fai Aquele jogo Ah, sim Como que é o nome do boneco? É com um F Jeremy Acho que não, hein É o Jeremy Ah, Jeragá Fecha a porta Eu ia arrumar meu pai Ah, eu tô muito feliz, não Ah, ela vai aparecer aí, não vai Ele na frente Ah, tá p*** Ah, o médico Que morreu com fio Sai daqui Você é muito fio Você é muito fio Você é muito fio É Pra quê, mano? Em guerra de zumbi, mano Que tem machado errei, velho Você sabe não? É, mas você tá ligado? É uma forma de falar Que notícias Eu já ouvi que eles estão enviando Ah, lá o... Estiloso já vai falar com você Estiloso já vai falar com você Olha, eu vou explicar tudo Eu vou explicar tudo Quando você me Olha, eu vou falar com você Ele vai escrever na transformação Fernandes Você não é porque ela é ruim ela é uma penada eu espero, eu acho que sim download mais rápido, eu tenho que parar de gravar opa já estamos no chapter 2 é bem pequeno chapter, faz do chapter pro vídeo acho que eu fiz o fim desse jeito o elevador parou quebrou, quebra o bagulho pra cima, ele vai cair deve, deve não 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 ó amigo 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 não faz isso comigo não por favor ah filha da puta isso é porque eu roubo me assusta assim quebra ai cara dead morri ok estamos aqui de novo só pra saber, você começou no primeiro vídeo também tá ai bom dia agora tá ligado, não tem hora que ela tem o cabelo ruim eu caí velho, que merda você é feito demente, pra que você foi olhar lá você não morreu morri morri merda ela quer me matar mano, ta ligado não, ela pediu tudo de boa não, agora ela quer me matar mano tem um lugar tem uma coisa, é um lugar ali o elevador explodiu, eu só te falei Jeremy eu quero agarrar ah qual é mano, você quer me assustar ou você quer me ajuda ai aparece os manequins, ai aparece os manequins também não aparece nossa não é como chama hospital velho isso isso não, eu quero tua ajuda mano, o guerreiro do segredo assusta porra mano você não morre não mano que me diga never lost never lost Hope hospital é nunca perca esperança é isso aí hospital Nunca perca a esperança Aqui em Never Lose Hope Hospital Nós estamos tomando muito cuidado Para o Sr. Hefler e Sway Hood Estou com os caras Essa porra vai se derrotar Por que? Por que? Porque é muito bucão That's because I roll That's because I roll Olha quanto o corpinho no chão That's because I roll A história, o cara quebrou o carro, entrou numa casa E foi para aí no manicômio bem bucão Então nós vamos saber Oh, please, você vai estar com o bracinho a menos Vai fazer o que comigo, huh? You son of a barrel Huh? Filho de um barril Ok, tem outra aqui, hein? Oh, tem uma bebida aí pra mim, porra É o Gold Drink? Como é que negócio que a gente viu no supermercado lá? Aquele suco lá, mano? Puta, não lembro, velho Puta, mano, era um notão da hora, velho Eu não lembro Era bem fodinha That's because I roll Eu vi o Piripa O Piripa O Piripa falando desse bagulho, eu vici essa porra They see me roll 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 É Boric Let me know Feel like when my dad That madman Oh, I can't stop it Você está agora entrando no departamento de radiação Todos os smartphones e os dispositivos eletrônicos devem usar as coisas nas áreas desequiladas Para evitar interferência com o equipamento médico vital Obrigado Eu já vi essa pila, mesmo assim me assusta Vai tu Vê-se me rolling Tem uma sala que a gente tem que começar a voar Oh, não goste de me hide É, isso daí Ah, eu olhei, não tem nada Otário Eu espero Eu espero Eu acho Tem que a luz apaga Filho da puta Eu falei mesmo? Ela vai aparecer aí, tá? Ela vai aparecer aí, tá? Ela vai aparecer aí Ela já apareceu aí Ah, Batman, eu gosto de vê-lo, mano, quase que eu quebro essa porra Batman Eu quero assistir um filme do Batman, espero que ninguém me mate Vai assistir o filme do Batman Um novo filme do Batman E o maluco entrou nos EUA e arregaçou todo mundo Ela matou 12 pessoas e deixou 5 meita feridas Bota Você não viu? Não Você mora em uma cavernada mesmo, hein, mano? Sem pegar o coisa, aqueles baguninho Novo Tá lá na sala, tá em uma das salas Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Ah não, acho que eu vi alguma coisa, mas... Eu prefiro ignorar, sabe? Nossa, mano, eu vi esse bagulho de relança pra ficar num bicho, velho Aquela máquina ali Que é? Você fecha a porta Que? Tem que ir batendo no vidro ali Espera aqui um pouquinho pra ver Ah, é um bisumbi, eu acho, se não me engano Ah, falhaço Ah, são muito ruins no jogo Palhaço Seu médico do capeta From Hell Pega a pistolinha Pessoal Não vai ter muito susto com isso aqui não Porque Porra, nós falamos o que que vai acontecer Ah, vou parar de falar Tem que parar de falar O pessoal não vai tomar susto desse jeito Apesar do que a qualidade está boa, tá ligado? Caralho, tem mais zumbi vindo Sai! Show! 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 Eita, porra! Não é o inimigo não Você quer? Fora, mano Esse bagulho aqui é mais leisico do que eu dei zi Ó, correu dura Isso que é mais dei zi o que? Esse daqui é o meu maluco mais leisico do que dei zi, mano Ahn Oh, yeah Oh, yeah Olha, o outro ficou aqui Vou jogar ele aqui Esse aqui é o nosso paciente Volta aqui, rapaz Não fuja Oh, 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 oh Vamo lá, vamo colocar os ingredientes Da poção mágica da juventude Isso aqui é o que? 666, ok Caixa de papelão Eu sei, é... 606 Isso aqui é cloro Um episódio Nossa, que nada a ver, véi Eu sei Gato, foi você que fez esse barulho? Tem uma pistola de lembra? Da janela? Ahn... Nope Nossa, maravilhoso, olha que eu vi um zumbi ali Teclado Ai, lógico, não pode faltar, véi Teclado de boa Vamo, vamo fazer um transformer, maluco Vamo fazer um transformer aqui, ó Tem... monitor Cpu Oh, a CPU não pode Que é o cérebro O cérebro Que aí, tá flicando por quê? Cpu, tá flicando por quê? Tá flicando comigo Isso Vamo ver o que mais nós tem aqui Tem cadeira, tem cadeira Não consigo levantar a cadeira Qual que é o nome daquele bagulho, mano? É, não é nutriente aquele bagulho de músculo Qual que é o nome, mano? Suplimento Tem suplimento Ferro Tem suplimento, tá ligado? É ferro Bastante ferro pro robô Vamo lá Vamo começar A putaria Ih, foi mesmo, mano Ah, ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Ele está vivo Ele está ficando vivo Eu estou sendo arrastado Socorro Ele está ficando vivo Ele vai fugir Il Shirle Vai nascer, ele vai nascer, ele tá nascer, ele vai nascer Ele vai nascer, ele vai nascer, ele vai nascer na cena I H Ô F$%k Alguém Olha o dia da minha vida, tá ligadá? Isso é um monstro dali Mas tem gente pensando mais um jogo do grupo que diz o voto o que é estava só não não manda já faz um monstro mesmo é que foi um palmo de campos com esses cursos que se escutou a uma guia sei de novo isso comigo se você for um fio para ligar o bagulho esqueci do elemento x mano na hora na carreira como que é uma equipe do bruxos que são poderosos do suco e cocaína primeiro oi a cocaína há muitos dos heróis e tudo que é só um açúcar não vai ficar de capa e para a camisinha um bico longo o coletivo ele corre o horário agora fala com você ele se isso é que eu quero falar com você o o mato todo mundo de certeza falta a cabecinha está faltando aqui eu estou passando esse barulho cadeira de rodas me joga da ladeira mano eu desço com a cadeira de rodas meu nome é joao bem vindo ao jackass meu nome é o primeiro ao escritinho que vai ser oi oi oscredita é meu mano voto aqui os jogadores como susto foi muito é uma paciente O que eu realmente deveria ter dito foi que você e eu são os outros. Tio Chico, dação de fome, Tio Chico. Me adiciona Dice... Tio Chico... Me adiciona Dice... Tio Chico... Me adiciona Dice... Me adiciona Dice... Me adiciona Dice... Me adiciona Dice... Por que ele abriu Dice... Não adiciona Dice... Quando eu terminar Dice... Tão muito Tcha... Não dá para adicionar não. Morre capeta. A minha ta lotada... A minha eu tô contada, mano. Tem 1.500, né? Cara, vocês têm 600 inscritos, mano. Vocês pensam que eu tenho quanto? Eu tenho 1.500, né? Os meus tínhuns. Sim, vocês têm 600 inscritos, mano. Tão quase comigo, mano. A cena é foda, porra. Valeu, galera. 1.000 inscritos e a gente não mostra na lista de Facebook. Eu já mostrei a minha, já. Ah, você já mostrou? Já? Por que eu abriu? Quem tem... Quem tem o meu Facebook, a minha... 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 Até hoje... Ah, corre, 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 corre. Modinha, 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 modinha. Eu não quero correr, mano. A sala infinita, velho. Vai cair o chão. Esse aqui é meu Fier, tá ligado? É. Se você jogou Fier, você sabe disso. Fieram? Não, mano. Ai, caralho. Novo, então, Black Ops. Por que os jogos hoje estão com um Black Ops? Não, pessoal. Aqui é você. Uma cadeira de rodas. Jackass! Jackass! Ah, filha da puta, azul da burra. Ah, sangue. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo. Ih, ninho. Ih. Chapter 3. Sim, acho que é isso. Chapter 3. Acho que eu posso fazer aquelas do portal. Uhum. 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 Porque eu já... Ah, vou agradecer já o... O... Eu tô enrolando só pra aparecer imagens. Ah, peraí. Ele é o nome do azul amigo dele que vai ceder uma... Duas Caves, um jogo, Smith... É, vocês vão no jogo? Mas não sei, eu esqueci. Ele vai dar duas Caves pra gente que o jogo tá em beta e eu vou jogar ele. Eu vou trazer pra vocês. O Renan ainda é da firmeza. Esse é o crime do Incebio ficou feliz da vida, mas ele ainda é da firmeza. Todo mundo que deve estar aí de você fica feliz. Eu sei, mano. Eu fico triste, mano. Ele me zoa. Bom, eu vou parar aqui, pessoal, por causa que é o Chapter 3 já. E... Dois chapters pro vídeo. Sim, o Mr. Chair. Mr. Chair. Hey, Mr. Chair. Mr. Chair. Me adicione no Steam. Me adicione no Steam. Hey, eu sei que eu fã. Eu sei que eu fã. Eu sei que eu fã. Hey. Me inscrito e a gente mostra o nosso Face. Pede a gente ter uma câmera pra gravar. Você tem câmera aí, velho? Pra gravar? Tenho. Eu tô gravando meu trabalho de física ainda do Lado Loco. Ah, você tem uma câmera, velho? Lógico. Lógico. Ah, então dá pra fazer. Me inscrito. Hey, Mr. Chair. Eu sei que eu fã. Me torno, Ramon. Vou te levar comigo. Ah, eu não sei se eu levo ou não levo. Continuo. Eu continuo. Acho que eu não passo pela cadeira. Eu continuo por hoje ou para? Ah, não gravou com o tempo. Acho que eu não chego nem 30 minutos. Ganhava mais um, vai. Só mais especial de 3. 3 em 3? É, vai. 3 em 3. Tchau, checo. Tá tudo limpo. Talvez a gente resistiu hoje. Filha da puta. Tchau, checo. Serviu daqui, gente checo. Ai, eu vou me informar. Ai, eu vou me informar? Não, eu vou me informar. Eu vou cuidar da puta. Vá! 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 Ah, tá estrapeando, pô. Tira, velho, joga logo. Ai, acabou. Cansou, cansou. Vamos lá, então. Como você quer ver? Será que eu consigo pegar o cabelo? Não. Ei, ele segue assim. Você que falou, mano? Não, mb. Ah, caralho, vou comer então. Oi, velho, tí. Deixa eu ver você que falou, mano. Mas fui eu, porra. Ai, caralho, vai vir bicho, vai vir bicho, vai vir bicho. Fica aqui, cadeira. Fica aqui. Fica aqui, fico aqui. Ficou aqui. Fica aqui, mano. Mas tem bicho. Ouvir uns gritos, é louca. Eu não gostei não. Até bem, faz nenhuma coisa. Eu queria ver o cara de volta do TKM aqui, cara. É o cara do TKM aqui, é muito louco. Um cara do TKM aqui, é muito louca. Você está vivo. Eu pensei que você morreu ou algo. Eu achei que você morreu alguma coisa. Mas eu te digo uma coisa. Eu choquei. Eu sei, mano. Você é louco? Olha! Pim, pim, pom, pom, pim, pom, 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 pom. Tá, parei. Desci, vim do que? Suplemento! Eu tenho Zelda, mano. Se eu ouvi falar sobre isso, Então, pessoal, a gente fica gay só pra vocês saberem. Ele é gay. Ele é gay. Ele é assumido. Ele namorou por três caras. Eu tinha um jogo muito firmeza também, sabia? Aham, eu sei com essa firmeza. Ai, ai. Eu me surpreendo. Ah! Sabe por que eu fechei minha janela? Eu tava aqui jogando assim, ouvindo o buble lá, o vídeo do Jeff. O assassino. Eu fiquei pisando. Eu saio na minha janela e tiro a porra do Jeff lá. Que que eu vou fazer? Eu não fiquei com medo de ver aquela hora. Eu fiquei. Eu não tenho medo, cara. Eu tenho. Ai, filho da puta. Mido de história de terror não tem, não. É muito fake, mano. Não dá pra saber que é fake os bagulhos. Bussanha negra voadora. Não perguntei o que tem uma bussanha. Sim. Ae, tá dead. Tá estrupado. Tô com medo, mano. Não deve olhar pra trás, será que... Oh. Relaxa, não é Slender não. Será? Será? Apesar que falaram que o mundo tá Slender doido, que ele vai ser tipo um meio que um FPS com ação e ele vai ter armas e Slender já vinha atrás de você. Não. É tipo que eu digo e assim... O quê? O que? Você lembra eu tenho que fazer aí, né? Ah, Slender. Ai, que porra é essa, mano? Tá me apertando aqui por quê, mano? Eu tô aqui na minha idade, tá ligado? Tô com imatomba ali, ó, acho que tá vermelho. Eu podia ta roubando, tá ligado? Que porra é essa? Ai... Quem tá socando no duto? Eu não gosto de gente que so com duto. Não gosto. Vai de rosnar filha da puta. Gosto de rosnar. Mas eu não gosto. Eu não gosto. roubando, podia ta soltando, podia ta pedindo esmola, podia ta na sua porta, 7 horas da manhã, testemunha de Jeová, mas não, eu to aqui mano, olha, mil, 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 cara, tem um maluco aqui em São Paulo, que ele pega uma placa assim, eu sou do Ceará, tenho quatro filhos, mas o cara ta tão tempo aqui que ele não é mais do Ceará, ele já virou aqui de São Paulo, peraí, minhas manguinhas, as o que? minhas mangas, ah, você ta comendo manga, por favor, não come com leite, merda, por que eu faço essas porra, por que eu faço essas cagadas, não entendo, como que eu consigo fazer tanta cagada em um vídeo só, velho, é que, aí não é mais do estiloso, ah não, só pode terminar o estiloso, to com medo, que isso mano, eu vou, só que me coça na porta, eu bague, caí em cima de mim, pego o cloro ali, velho, ai filho da puta, ela me deu um tapa mano, vaca, se eu te pego fia, se eu te pego fia, se eu te pego, fia, se eu te pego, fia, um cabo de fassura, se eu te pego e fio da pistola no anoturno, no preenche que fez a parte, tem que arrancar fora, um pra lá, um pra cá, tem que achar 3, e, volta aqui você, volta aqui você... Você aqui brilhoso, brilha brilha, Não metalica brilha brilha, estrelinha brilha brilha brilha, do Sai o céu no lado escuro da lua blah 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 blá Não sei o que harta peraí rapidinho só, vou dar um pause aqui e já volto é eu sei fazer o que maná? que é a pobreza maná pobreza véi, isso é preguiçoso ó o freire agora só pôr de busca que vai tá mais alto que minha avó puta já querendo não como eu me pergunto o que você é sobre o mundo tão alto como um diamante no céu quando o sol está perdido quando a noite brilha quando a noite brilha quando você mostra seu vento Amém. Começando. Ó, a parte bebei que passe por lá. Pegu-se o filme. Sim. Não, não, não. Abre, cabelo Ó, acabou a música Ai, filho, dá uma partida do caralho Dá tapa na tua mãe Agora consegui Sim Tá flicando É pra você ter pego os fleiri Ela fica piscando, dá mais terror, velho Olha aqui, filho da puta Ai Da puta Eu tava aqui em cima Ainda bem que eu tava derpando Eu tava aqui em cima me esperando pra me assustar Eu tava tipo Oi, amiguinho Ai, caralho Hum Nós perdemos um homem Freak, 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 Lady Star Eu não sei o que você quer Esqueletinho Vai ajudar Que escapava aqui, porra É, não lembro o que escapou dessa merga Ah, sim Ah, sim Comfim, 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 Comfim... Ai, 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 ai Ai, 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 ai Desculpa... Desculpa... Proque você come a bumbum agora Uuua.... Ele tá falando assim Torça meus mamilos Torça meus mamilos Torça, com força e por pouco é a merda que vai dar aqui eu tenho que ir a mágica quase que eu caio sou um ninja nossa que espadachinho você vai falar do baguio do Ragnarok? ele ta empurrando assim ah sim eu to jogando Ragnarok um outro baguio do Ragnarok ah vídeos? é ah pergunta ai pessoal vocês querem vídeo de Ragnarok? assim hummm um educador do caralho um educador do ragnarok lembra desse bicho ai sei lá mano um espadachinho um banho vai 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 então pessoal a gente faz vídeo de Ragnarok o que vai fazer? e o tio Chico ai quem levantou ai caralho o cara imitou em mim, mano o que é, velho? o Mister sem perna ele vai começar com uma classe não, vai começar desde o início e o Tio Shikoku vai chegar até o 950 bom, vocês escolhem a classe, já fala logo, vocês querem espadachim, querem ninja vocês falem aí, mano e escolhem duas classes, pra mim e uma pra ele, qualquer uma classe menos o que vende lá, o mercador lá, que eu esqueci o nome no momento essa vaca quer me assustar, mano, tem pra que me assustar, velho como chama o mercador lá, velho, que faz denunciação? que? o que faz trad lá no bagulho mercador, mano mercador, menos mercador, velho, resta qualquer uma eu posso fazer um alquimista, ele faz homúnculo é da hora não, classe é da hora, cara, queria preocupar então é da hora, velho, mercador dá pro pai de boa, além de você ver os itens, você... faz homúnculo filha da puta, eu não consigo acender meu na terra, se eu corro de luz, me acorde me acorde não, eu falei menos, menos mercador não, eu quero fazer mercador agora, foi de raiva que que é aquilo, mano, que porra aquela ei ei dá um tiro não quero não, tô com medo ei não dá pra tirar, velho, ela tá mungando que que eu vou fazer mas eu fui lá tá com mirada de pau nela sumiu não, sumiu dá um abraço nela, velho não, eu não gosto dela ela quer... ela quer dar um oito então vocês escolhem duas classes aaaah eu não gosto dela, eu não gosto dela sai pra lá, capita aaaah vocês escolhem duas classes ai, que demais minhas coças são sãs velho vocês tem que falar nome, tipo, tio Chico, espadachim e ela o... justiceiro tá? porque você sabe jogar justiceiro, né velho não, e ela não vai jogar de... ai não, justiceiro eu não vou fazer porque eu tomo justiceiro, eu quero uma outra classe eu faço, sei lá eu faço, sei lá não, você já falou que eu não escolhi, então você não vai fazer classe ei tu tá bem filha? psiu ah alguém morreu vamos continuar aqui então, né ai filha da puta ai filha da puta ai filha da puta ai batia filha da porra ai me acorde me acorde n lá eu tô com medo pra caralho, eu tinha olho pra frente chegou as Fvest Terror no duplo hein sim ah ah não, não, não gosto essas dealing com os escuros assim acho que ninguem gosta porque é uma merda we go, we go, we go, we케zi, star I don't know, what you are Só pra saber, é o Ragnarok do level up, o novo, atualizado, bonitinho. Bom, eu queria fazer o jogo de mercador pra fazer um homunculo, eu jogo de mercador, porque sei lá, porque é bom as vezes. Você tem que ir fazendo isso, só pra saber. Tá ficando pequeno. É, não, deixa eles escolher a classe. Tá. Classe mais falada, e vocês tem que falar a minha e a dele, hein galera, não esquece disso. Muita pouco a gente vai ver esse vídeo, então acho que é melhor a gente falar em TF2, cara. Aham. Tô com medo, velho, tô cagando de medo aqui agora. Hummm. Olha pro céu. Aaaaaaah! Você da puta, mano, você é um filho da puta, mano. Mas vai você, aquela mulher, tomara que ela dividiu a noite, mano, tipo... Enfim um pau na tua bunda, mano. Que fio da mãe. Chota. Osão Otário Operação Bom, é isso aí, vou parar aqui agora Eu não sabia, velho Ah, eu estilulo, velho Sim, agora chegou estiloso Bom, é isso aí, vou parar aqui Valeu, não esquece de falar A classe do Ragnarok que vocês querem ver Acabou o portal, vou começar a trazer TF2 de novo Mas vamos terminar esse remake Também? Remédio que daí vai ser o Ragnarok e TF2 de novo É, deve ser só pra encerrar, tem um povo que gosta de Ragnarok E... Trazer para os públicos É Que prendas o lejo, mano, vou cá, vou com a parede, tá ligado? Comece a abrir para o buraco na parede Tipo esse daqui Não vai ficar mais fundo que isso É, é uma pena Tá meio fundo pra mim Bom, eu não sabia, mano, que a mulher tá no teto, velho Eu não sabia Eu não sabia Dá tchau aí pro pessoal Fala aí galera, faz aí tudo que a gente falou E a gente vai falar de novo em um vídeo de TF2 É, sei que vocês gostam de alguns aí, né? Gosto de Ragnarok, aproveitar que tô jogando aí Eu já ensino um pouquinho alguns bagulhos do Ragnarok Como pá, como vender item, sei lá Pesquisar valor É, eu vou fazer meio que uma cega Cega, cega Cega Se decide, mano, se decide Porra Cega, lembrei da cega, entendeu? Cega Bom, valeu, falou 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 galera Tchau 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 Tchau